Uma meta a cumprir de qualquer jeito esse ano. Bom, esse ano já não dá mais tempo, né? Eu tinha a meta de emagrecer um pouquinho, mas não rolou. Queria ser uma formiga para comer sem engordar. Olha que alegria. Eiii, gente! Tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui nesse canal. Hoje a gente vai responder uma tag. Eu gosto muito de tag, gente. Adoro tags. E eu não sei quais são as perguntas. Eu não li, já ouvi, já vi vídeos assim, já, mas não lembro. E são 50 perguntinhas. Só que o desafio é responder as 50 perguntas em 5 minutos. Vamos ver se eu vou conseguir. Se você gostou desse vídeo, no final dê um like. Isso ajuda muito na divulgação. Se inscreva se você for novo aqui. Compartilhe com aquele seu amigo que ama saber da vida do outro, né? De repente, porque eu acho que serão algumas perguntas pessoais. Ah, vamos lá. Começar. Eu vou cronometrar aqui 5 minutos. Vamos lá começar. Ai, eu tô nervosa. Fico nervosa pelas coisas, gente. Eu sou pouco competitiva. Só que no caso eu não tô competindo com ninguém, né? Tô competindo comigo, né? No caso. Veja bem. Vou cronometrar aqui 5 minutos. Ai, tô nervosa. Já! Vamos lá. É... O tempo tá correndo, meu Deus. Ah, tá correndo. Pergunta número 1 que você odeia em você. Eu odeio o meu nariz, gente. Eu acho que ele começou bem, mas no final ele ficou uma bola. Não gostei. Peso. Eu tenho, acho que, 50 quilos hoje em dia. Se você pudesse visitar em qualquer lugar no mundo, onde você iria e por quê? Ai, Jesus. É o quê? É Paris. Paris. Londres. Londres. Londres com certeza. Porque tem aquela coisa do Harry Potter, né? Tá lá. Sei lá. Não sei. A última coisa que eu tive a chorar. Ontem. Ontem eu vi um filme. E eu chorei muito nesse filme, tá? É o... Ai, peraí. Não. Foi hoje. Foi hoje. Eu tava vendo uma entrevista com a Gió. Falando da filha dela. É... Se você pudesse voltar no tempo, o que você mudaria? Mudaria... Mudaria... Não sei. Acho que não mudaria nada. Mudaria nada. Não. Mudaria nada, viu, gente? Tô achando que nada. É... Ah, tá. Não, não. Eu não vou morrer sem... Eu não vou morrer sem ir pra fora do país. Porque até hoje eu não fui, né, gente? Olha, sem isso, eu não saio desse mundo, tá? Eu tenho que ir pra algum lugar aí, pra fora do país, pra conhecer, né? Quanto tempo você leva pra ficar pronta pra sair? Ai, gente. Dependendo meia hora. Tipo... Pra... Se eu estiver atrasada, é tipo... Muito rápido. É... Peraí, me perdi. Ai, meu Deus. É... O último lugar que você estava? É... Minha casa. Comida favorita? Pizza, com certeza. Comida que você não come de jeito nenhum? Nada. Não, é... Buchada de bode, aquelas coisas. Não, é... Como é que chama? Dobradinha. Jamais. Dobradinha eu não quero, tá? É... Música do momento. Ai, meu Deus. Música do momento. Eu tô ouvindo muito aquela música Partilhar, do Rubel, a versão com a Ana Vitória. Ai, engansei. Vivo perdendo... Eu vivo perdendo... Ai, meu Deus. Não sei o que eu pego. Eu pego tanta coisa. Eu vivo perdendo a noção do tempo, com certeza. É... Uma frase. Ai, uma frase... É... Ai, tem uma frase do Nietzsche que eu adoro. Mas qual que é mesmo? É... O que é? Ai! A arte existe para que a realidade não nos destrua. Adoro essa frase. Último show que eu fui foi em Sandy e Júnior. Última mensagem no WhatsApp. Ai, meu Deus. Foi da minha amiga, Vanessa. Foi um áudio. Não vou mostrar o áudio inteiro. Mas foi esse áudio aqui. Ah, amiga. Eu já brinquei, sim. É que eu não... Faz tempo que eu não brincava que eu não... A gente tava falando de uma tag também. Mas é legal. Nossa, uma pena que eu não posso pôr no meu canal o vídeo repetido, né? A gente tá produzindo vídeos futuros. Pô, eu queria muito. Parceria. Tá, tá. Vamos brincar, sim. Leva a sua câmera que a gente vai zoar. Ah, tá. Lera? Gente, é muita coisa. Tá? Um áudio grande. É... Outra... Peraí. Última vez que se estressou. Eu me estressei ontem. Me estressei... Não. Hoje. Me estressei hoje, tá? Porque eu tava com sono, não queria acordar. Aí eu fico estressada. Tá? Tira uma selfie e mostra pra câmera. Ai, gente. Tem... Preciso disso? Ai, que horror. Aquelas... Ai, que horror. Tô feia hoje. É essa aqui, ó. Cadê? Foi essa. Olha que coisa linda. Muito linda, né, gente? Ô, meu Deus. Nossa, que sorriso amarelo. É... Hum... Peraí, peraí. É... Última coisa. Não, não, não. Gente, tô perdendo. Meu Deus. É... Uma música com... Não, não, não. Não, não, não. Ah, eu te vi. É... Uma música com a palavra amor. Amor da minha vida. Daqui até a eternidade. O que é feio, mas você acha bonito? É feio, mas eu acho bonito? É... Mas não é isso. Eu acho ele feio, mas de repente, às vezes, ele tá bonito, tá? Hum... Mostra a última foto do meu Instagram. Nossa! A última foto do meu Instagram. Pra que isso? Quem não me segue aqui? Hum? Foi essa daqui. Lá no Museu da Imigração. É... Uma frase que sua mãe sempre fala. Filha, não seja omitida. Ela sempre fala isso. Eu estou respondendo a tag. Eu sou muito persistente. Eu quero... Eu quero... Me sustentar com a minha arte. Ser amigo é... Ser amigo é ser leal. Muito leal, tá? É... Pera aí. Essa foi a 25. 26. Número 26. Quando você morrer. Quando eu morrer, não sei pra onde vou. É um mistério. Um livro. Hum... Ai, gente. A saga do Harry Potter. Adoro. A pessoa sem credibilidade. Um filme. Ai, cara. Um filme. Vou dizer o filme que eu vi. O último... Não. Um filme, assim. Tipo, um filme. Não era um filme. Não sei. É tanto filme, gente. Oh, meu Deus. É um filme. Hum... Meu Deus. Um filme. Gente, um filme. É... É... Um filme. Hum... Gente. Ai, eu vou perder. O Diário de uma Paixão. É um filme muito bonito mesmo. Tá bem, bem bonito. Um... Um... Uma meta a cumprir de qualquer jeito esse ano. Bom, esse ano já não dá mais tempo, né? Eu tinha a meta de emagrecer um pouquinho, mas... Não rolou. Queria ser uma formiga para comer sem engordar. Olha que alegria. Calça ou vestido? Ai, eu prefiro... Eu gosto muito de calça, gente. Adoro calça. Eu sei que vestido é bem solto, mas eu amo calça. O que te faz feliz na TPM? Ai, gente. Ver um filme com uma pipoca e um brigadeiro do lado. É... Seja feliz ou... Seja feliz ou... Seja triste. Seja feliz ou viva a vida tentando. Olha que linda essa frase. Meu Deus. Queria ser... É... Queria ser... Hum... Queria ser mais disciplinada, viu, gente? Queria ter... Queria ter um imóvel. Hum... Imagina que chique um imóvel. Queria ter um apartamento, assim, de repente, um dia. Queria ter... É... Uma vida mais independente. Se eu fosse homem. Se eu fosse homem, eu seria muito mais... Sairia na rua muito mais tranquilamente, né, gente? Vamos combinar? Uma pessoa que você quer conhecer pessoalmente. Ai, quero muito conhecer... A J.K. Rowley. Quero muito conhecê-la pessoalmente. Quero conhecer várias pessoas. Nossa, meu Deus. É... Cerveja é... Cerveja é... O chinês é aquela... Cerveja é... É... Não tem nem palavras pra cerveja, gente. Eu adoro cerveja. Cerveja é... Uma iguaria. Cerveja é interessante. Cerveja... Eu não sei, gente! Como é que eu defino cerveja? Cerveja é... É... Cerveja é... Gostoso. Na noite passada, eu assisti filme com sushi. É... Poderia ficar horas... Poderia ficar horas... Dormindo, gente. Com certeza. Uma careta. É... Linda. É... Seu lema. Meu lema, gente? Eu não tenho um lema. Meu lema. Seu lema. Eu tenho que definir um lema pra mim, gente. Eu não imaginava que alguém fosse me perguntar isso. Meu lema é... Ser feliz à medida do possível, né? Porque a gente também não é feliz o tempo inteiro. Que bom, né? É... Morre de medo de... Ai, eu morro de medo de perder pessoas. Eu quero ter as pessoas, sabe? Morre de medo de alguém... Acontecer alguma coisa com alguém lá. Embagar e eu tô aqui. Sabe assim? Tipo, eu não quero que aconteça nada. Daria tudo para... Daria tudo para... Daria tudo para... Para... Ai, gente. Tudo? Mas tudo. Poxa. Eu daria tudo para ver a pessoa que eu gosto feliz. Não é lindo isso? Sério. Daria mesmo. Seu maior defeito que é uma grande qualidade. Eu sou... Muito desconfiada. Sou desconfiada. E é uma qualidade, né? Eu acho. Sou maior qualidade que é um defeito. Ai, meu Deus. Eu sou uma qualidade que é um defeito? É... Eu... Eu sou muito... Vamos, vamos. Quer ir para tal lugar? Vamos. Quer ir para tal não sei o que? Vamos. Vamos, vamos. Mas aí, né? Eu acho que deve ser um defeito, né? Não sei. Ah, não sei, gente. Uma blogueira que você admire e três qualidades dela. Blogueira que eu admiro? Poxa, nossa. Eu admiro muitas. Blogueira. Blogueira tem blog, né? Olha, eu admiro muito a chata de galocha que é a Lu Ferreira. Ela é de Belo Horizonte. Eu acho ela feminista. Ela é feminista. Bom, três qualidades dela, né? Eu acho que ser feminista é uma qualidade para mim, tá? Ela é muito, assim, como é que eu vou dizer? Ela é muito... Desprendida, assim, né? Ela não tem muitos preconceitos. Eu não sei como ela é pessoalmente, mas ela é uma pessoa, sabe, assim, tipo, bem despachada. Ela é desprendida, ela é sincerona, tanto que ela é chata de galocha. Eu gosto disso nela. Sincera e desprendida. E feminista. Que horas são? Agora são 17h13. Cinco palavras para letra V. Vencimento, Vitória, Vareta, Verde e você. Ah, indique cinco pessoas para essa tag. Eu vou indicar só Vanessa Kimura, Carina Guerra, tem que ter... Gente, eu indico todo mundo. Você quer fazer essa tag? Faça essa tag. Sei lá, divulga no Instagram, me manda, me marca. Eu quero muito ver, tá? Mas eu vou indicar essas duas youtubers. Que eu acho que tem a ver com o segmento delas. Vai ser muito legal elas responderem. É isso, gente. Quanto tempo deu? Deu 20 horas, gente. Tá bom pra você? Ah, não, gente. Cinco minutos. Cinco minutos não dá. Eu perdi. Ai, meu Deus. Bem que me falaram que eu não posso participar de nada competitivo. Porque isso não é bom pra mim. Gente, esse foi o vídeo. Comenta aqui embaixo o que você teve em comum, de repente, em comum comigo. Sabe? Assim, tipo... Ai, eu também não gosto do meu nariz. Eu acho que nariz, gente, não nasceu pra ser bonito. Já reparou que todo mundo tem um problema com o nariz? Todo mundo. Mas o meu, gente, realmente. Ele começou bem aqui em cima, ó. Começou, começou bem. Chegou aqui, ele cagou. Cagou aí em cima. Entendeu? É porque foi misturado a minha mãe com o meu pai. Você tá entendendo como de repente, às vezes, não é bom transar e ter um filho? Porque aí nasce misturado e aí fica estranho, tá? Mentira. Brincadeira. Um beijo pra vocês. Fiquem com Deus. E até semana que vem. Tchau, tchau. Ai, meu Deus. Gente, semana que vem já é Natal. Vocês tão entendendo que pressão que é essa? 2019 acabou. E aí, assim, perguntou. Meta para este ano? Já não tem como, né? Já não tem como. Eu tinha tantas metas pra esse ano, gente. Eu tinha tanta coisa que eu queria fazer. Na verdade, vamos combinar que assim, ó. Vou falar bem honestamente. Eu não escrevi meta. Eu não escrevi nada. Foi tudo de cabeça. Então, com o passador eu não esqueci. Entendeu? As metas. Não anotei. Esqueci de anotar aquela coisa toda. É a idade, né, gente? E aí, gente.